Música Toda cidade tem o seu clássico e Porto Alegre não podia ser diferente. Não tem como vir para a cidade e não provar um X. E uma parada obrigatória para essa iguaria é aqui no Cavanhas. Será depois de uma balada, depois de um show ou mesmo para o lanche reforçado. Não tem como deixar passar esse prato aqui. Música E o que é melhor, bem pertinho aqui do Master Express Lima e Silva e Master Express lá de baixo, a gente tem três opções do Cavanhas, com um cardápio extenso e várias opções para você provar. Música Estamos no boteco do Joaquim, aqui na Joaquim Nabucco, a uns 700 metros do hotel. Um clima assim, ó, para o happy hour, aberto, mas com cobertura. Boteco super tradicional, comidinha de boteco, chopp geladinho. Uma ótima pedida, dá para vir andando, voltar andando tranquilamente. Saúde! Música Música Não tem como falar de Porto Alegre e não falar da Padre Chagas. É uma rua super conhecida para quem está vindo visitar a cidade. Aqui você encontra bares, restaurantes, uma gastronomia super intensa. E não podia deixar a gastronomia mais típica de Porto Alegre, que é o X. Não tem como vir para cá e não provar esse hambúrguer porto-alegrense, digamos assim. A gente está aqui no X, que é uma das referências da cidade, um dos melhores aqui. O mais pedido é o X filé. Você não pode deixar de ficar no Master Cosmopolitan e vir visitar e comer um dos nossos principais pratos típicos aqui da cidade. Música Eu falei que o X é o hambúrguer de Porto Alegre, mas o X na verdade não tem nem como explicar o que ele é. O X é o tipo de prato que você tem que vir aqui para Porto Alegre e provar, porque ele é único e indescritível. Então não deixa de vir aqui, não deixa de conhecer o bairro Moinhos e de provar o nosso famoso X. Música Música Música